Prepara que agora é a hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsam as invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama atenção Não à toa Mas a linha fica louca Fica louca Fica louca Prepara